...para uma cena. Mas a velocidade com que esse mercado vem crescendo nos últimos anos mostra. Em muito breve, o avião comercial vai enfrentar novos concorrentes. Milhões de dólares estão sendo investidos em pesquisas para encontrar tecnologias alternativas. Num hangar gigantesco de Bedford, no leste da Inglaterra, uma solução radical vem ganhando forma. Senhoras e senhores, essa é a maior aeronave do mundo. Não é um avião, nem um dirigível. É um híbrido, cruzamento entre os dois. E o nome dele é Airlander 10. Seu casco duplo é oco e contém uma mistura de ar e hélio, o que torna essa aeronave ainda mais leve do que o ar. A decolagem acontece sem qualquer esforço. E apesar de não parecer tão óbvio, o Airlander é uma imensa asa inflável. E isso é o que faz dele uma ultra-eficiente máquina de voar. E ela nada mais é do que a reinvenção de um conceito criado nos primórdios da aviação. Estamos aproveitando todo o conhecimento que já existe sobre a aviação e acrescentando novas tecnologias para criar um veículo completamente novo. O Airlander é único em duas grandes qualidades. Primeiro porque consegue se manter no ar por muito, muito tempo. Estou falando de semanas e não horas ou dias. Isso permitirá buscas e resgates muito mais eficientes. Vasculhar regiões atingidas por tsunamis ou enchentes pelo tempo que for preciso. O segundo trunfo é poder decolar de absolutamente qualquer superfície. Água, gelo, deserto, pântano. Significa ter acesso a lugares muito remotos. E nenhuma outra aeronave consegue fazer isso. Será que essa flexibilidade pode indicar um futuro sem aeroportos? Os criadores do Airlander garantem que a eficiência da nave é imbatível. Ele gasta um terço do combustível de um avião. Não tem defeito, não? Claro que a velocidade não é a mesma dos aviões. Voamos a uns 140 quilômetros por hora, mais rápido do que caminhões, navios. E assim poderemos transportar cargas para qualquer parte do planeta. Espero ainda estar vivo para ver centenas desses voando, não só sobre a Inglaterra, mas por todo o planeta. Outros designers têm uma visão ainda mais radical do que está por vir. A Airbus está desenvolvendo aviões elétricos. Um protótipo batizado de IFAN foi o primeiro do tipo a atravessar o Canal da Mancha entre a Inglaterra e a França. E você viu aqui no Fantástico as conquistas de dois cientistas suíços a bordo de um avião movido a energia solar. O Solar Impulse 2 saiu do Havaí e chegou à Califórnia. O trajeto de 56 horas foi muito arriscado, porque não havia onde fazer um possível pouso de emergência. Essas tecnologias que avançam vorazes podem mudar completamente o futuro das suas viagens pelo céu. Afinal, 100 anos atrás, quem poderia imaginar que 9 milhões de passageiros voariam todo santo dia pelos quatro cantos do planeta? Nos próximos 20 anos, essa metrópole aérea deve dobrar de tamanho. O céu não será limite para os gigantes dos ares. A palavra é... ... ... Obrigado.